Olá, para a abertura convém, até porque é justo, agradecer o convite para participar nesta iniciativa que me chegou da Câmara de Monte Moro Novo. Depois, explicar já a partida o critério da escolha das canções, eu escolhi três canções de três cantautores que são a minha referência, são as minhas maiores influências em Portugal, por ordem José Afonso, Adriano Correio de Oliveira e José Mário Branco, por ordem cronológica da entrada na minha vida. Quanto às canções, eu vou apresentando uma a uma, mas essa foi a parte mais fácil, porque, falando destes autores, todas as canções que eles fizeram, toda a música que eles criaram, é composta por canções de Abril e da Liberdade. Portanto, é só uma questão de escolher a gosto. Vamos a isso. A primeira canção é do Zeca, como já tinha dito, do grande álbum, provavelmente o melhor álbum da música portuguesa que se fez, desta música portuguesa, que se chamava Cantigas do Maio, e esta canção chama-se Maio, Maduro Maio, e diz mais ou menos isto. Maio, Maduro Maio, quem te pintou, quem te quebrou o encanto, nunca te amou, E uma falua vinha lá de Istambul Sempre depois da cesta, chamando as flores, era o dia de festa, mãe de amores, era o dia de cantar. Maio, Maduro Maio, andava ao longe a varar. Maio, como meu amigo, quem dera já, sempre no mês do trigo se cantará. Maio, que importa a fúria do mar, que a voz não desmoreça, vamos lutar. Numa rua comprida, é o rei pastor, vendo o soro da vida que mata a dor, anda a ver, Maio nasceu. Que a voz não desmoreça, a turba rompeu. Que a voz não desmoreça, a turba rompeu. Que a voz não desmoreça, a turba rompeu. A segunda canção é do reportório do Adriano Corrêa de Oliveira, é de um álbum espantoso que ele fez, se chamava Gente de Aqui e de Agora, todo constituído por músicas do José Niza, e, neste caso, com o poema de Manoel Alegre. É uma canção muito bonita, e Alegre se fez triste. Uma canção de partida, de exílio, de prisão, imigração, quem sabe. Despedida. É assim. Aquela clara madrugada que viu lágrimas correrem no teu rosto E Alegre se fez triste E Alegre se fez triste Como chuva que viesse em pleno agosto Ela só viu meus dedos nos teus dedos Meu nome no teu nome e demorados Viu nossos olhos juntos nos segredos Que em silêncio dissemos separados A clara madrugada em que parti Só ela viu o teu rosto olhando a estrada Por onde o automóvel se afastava E viu que a pátria estava toda em ti E ouviu dizer a Deus essa palavra Que fez tão triste A clara madrugada Que fez tão triste A clara madrugada A terceira ele deu uma canção A tal de José Mário Branco É do primeiro álbum Do primeiro LP Ele teve um disco antes Mas mais que um até Mas este foi o primeiro grande LP Que cá nos chegou em 1971 Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Esta canção que eu escolhi É a Mariazinha A Mariazinha de um tempo Em que ela só andava triste A chorar E a olhar para o mar E a afundar-se Porque ainda não tinha descoberto O caminho para abrir os olhos E transformar-se em Marta Mas isso é outra conversa Que a gente há de ter ao vivo Num tributo a José Mário Branco Que se venha aqui fazer Portanto, Mariazinha Mariazinha Deita os olhos Para o mar Pela tardinha Quando a noite espreitar E no verde as águas Sem fundo Já se perde da esperança Do mundo Afundar Afundar Mariazinha Mariazinha Deita os olhos Para o mar Tão pequenina Sem saber Que pensar Vê a roda Do mundo Girando E os navios Ao longe Passando Sem parar Sem parar Mariazinha Deita os olhos Deita os olhos Para o mar Tão quietinha A chorar A chorar Uma fonte de sangue No peito Uma sombra na boca E um trejeito No olhar No olhar Sem parar Mariazinha Deita os olhos Para o mar Tão caladinha A chamar Vai para o fundo Da noite fria Numa barca De rendas vazia Afundar Sem parar Mariazinha Mariazinha Com renda De algas Tapadas Tão quietinha No fundo do mar Pousada Um abraço A quem resolveu À sua maneira E com as limitações Que temos Celebrar o 25 de Abril Mesmo que assim Com umas cantigas Em formato virtual Até qualquer dia Ao vivo Se puder sair Um abraço Tchau 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 Tchau